Está tudo torto ali, o José Martínez, mas não deixa de participar do movimento de um lado para o outro. Olha a cara do Corinthians nesse jogo, a cara da superação corintiana. O Corinthians, repito, até poucas semanas atrás, envolvido ao mesmo tempo em três competições, restou o Campeonato Brasileiro, mas resta também muito cansaço, muita entrega, o cansaço psicológico de duas eliminações, e o Corinthians supera tudo isso para derrotar o principal rival por 2x0. São Jorge, Padroeiro, e aí o Memphis Depay, que foi titular e saiu no decorrer da partida, a festa do Hugo Souza. Jogadores do Corinthians saboreando esse momento aqui na Neokímica Arena, lembrando que daqui a pouco tem boleiragem. É, digamos assim, a sequência deste clássico, com outras tantas atrações, o nosso time vai falar muito do clássico, vai falar da Copa do Brasil, da separação Marcelo e Fulminense, destaques do boleiragem, que chega daqui a pouco no Sport TV. Jogadores do Corinthians agora sim deixando o gramado, o Hugo dá mais uma passeada, quando foi chamado a trabalhar, trabalhou e muito bem o goleiro do Corinthians, e o Edgar Alencar está ali de olho nos jogadores corintianos que vão deixando o gramado da Neokímica Arena. O Paulo, demorou, mas agora vamos trazer aqui, ó, o Garro aqui primeiro, que fez o primeiro gol. É o Yuri que está fora da imagem aqui brincando. Fez o primeiro gol, depois deu um passe. Garro, a importância também da vitória, mas também para você, que sempre é um jogador muito importante, mas que vinha buscando melhorar atuações, e hoje, num clássico, contra o maior rival, você sai daqui com um gol e uma assistência aí. Sim, bom, eu acho que foi uma semana difícil para mim, quedamos fora de um sonho que particularmente era muito importante, e, bom, eu tive que ficar fora, mas é futebol, não? E hoje me toca estar aqui, participar dos dois goles, me põe muito feliz por as pessoas que estão sempre comigo e minha família, meus pais, meus irmãos e meus amigos, e este grupo hermoso que, na verdade, nunca te deixa caer, que sempre te apoia, te tira para adelante, e, bom, agradecido, agradecido. Sei que, sei que nestes partidos é onde queda o recuerdo, e, bom, me põe feliz hoje ser parte desta história, deste hermoso clube. Muito obrigado aí, Rodrigo Garra, vou chamar aqui, para quem você deu o passe, que está jogando água aqui. Ô, Yuri, na tabela são três pontos, igual Cuiabá, igual Atlético Paranaense, mas por que que é tão importante pelo que vocês viveram, e, evidentemente, pelo rival que vocês tinham hoje pela frente? Cara, glória a Deus pela grande vitória hoje, a gente sabe da importância, o clássico, o derby, não sei quanto tempo que estava sem ganhar, mas, glória a Deus, a gente quebrou isso hoje, e a gente vem de três vitórias no Brasileirão, isso é muito importante, nos passa muita confiança para continuar batalhando, lutando, e, cara, é continuar avançando, continuar pontuando, avançar na tabela, que é muito importante para a gente, muito feliz por ajudar a minha equipe com o gol ali também, glória a Deus por esse momento que eu estou vendo na minha vida, o mais importante, o melhor da minha carreira, então, só agradecer a todos, agradecer a Deus, minha família que sempre me apoiou, independente do momento, só agradecer a todos. Você sai de novo ovacionado aqui, Yuri, faz mais um gol, você falou que é o melhor momento, e já teve momentos bons e ruins, o que você atribui a isso? Não sei se você consegue pensar, esse momento tão bom de você se entregando, participando de gols e, claro, também fazendo gols. Cara, é desfrutar, é desfrutar do momento. Foram momentos difíceis que eu passei aqui, mas foram momentos que me deixaram ainda mais maduro, que me fortaleceram bastante, então, acho que é por isso que eu estou vendo esse grande momento aqui. Está inteiro, não? Sai com bolsa na coxa e está tudo bem por vitória? Não, foi na hora que eu cortei ali, eu senti dar uma embolada na coxa, eu já fiquei com muito medo. Eu sei da importância desses últimos jogos, então, acho que com o resultado positivo que a gente tinha, não valia a pena correr esse risco, então, vamos tratar, vamos tratar, vamos recuperar, dependendo do que for, eu vou me doar o máximo para no próximo jogo estar muito bem. Só para terminar, não sei se você pôde ver ali na cobrança de escanteio, você pega o primeiro pau, você viu o que jogaram da torcida ali? Eu quase quebrei o pé, eu pensei que era tipo uma almofada, alguma coisa, e aí eu fui tirar com o pé assim, só que eu não fui arrastar, eu meio que fui dar um chute um pouco longe, e era a cabeça de porco, cara. Você que sentiu pesado? Quase machuquei o pé, quase machuquei o pé, mas vamos embora, vamos embora. Situação bem diferente. Obrigado, Yuri Alberto, está inteiro, centroavante do Corinthians, saiu dizendo aqui, Paulo, melhor momento da carreira. Muito bem, e do testemunho ele mesmo, de repente imagina essa atitude boba, tola para dizer o mínimo, pode até machucar um jogador que está na fase que está o Yuri Alberto, porque ele mesmo acabou de admitir no microfone, conversando com o Edgar, que sentiu ali a dor do pé depois de ter chutado, achando que era uma almofada, alguma coisa do estilo, do jeito, e era uma cabeça de porco. Os gols do Corinthians na tela, Rodrigo Garro no primeiro tempo, e no segundo tempo, o gol marcado pelo Yuri Alberto, na puxada de contra-ataque, primeiro garro, em vários ângulos, você acompanhando o gol marcado pelo time do Corinthians, e aí a jogada dentro da área corintiana, Martínez, que foi para a disputa, e no quique da bola ele consegue tocar de cara, parece ter tocado de rosto para o garro, e assim nasce o segundo gol corintiano, foi esquisita essa saída do Everton, porque o goleiro quando faz esse movimento para sair, ele tem de ter a certeza que vai alcançar a bola, e ela foi passando, foi fugindo da possibilidade de defesa dele, e o Yuri Alberto acompanhando até o final, batida sem ângulo, aliás, ele meteu um gol sem ângulo contra o Racing, na partida passada da Sul-Americana, e hoje praticamente um gol sem ângulo, para aumentar a conta, para fazer 2x0, para deixar feliz da vida, o torcedor do Corinthians, 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, o principal rival, vamos à classificação do campeonato, somando esses 3 pontos, para o Corinthians, uma vitória que significa demais, Bota Fogo, líder, 64 pontos em 31 jogos, o Palmeiras foi a 32 jogos, tem 61 pontos, é o vice-líder, o Fortaleza, o terceiro, tem 60 pontos, também já participou da rodada, o Flamengo, o quarto, 55 pontos em 31 jogos, aí aparece o Inter, na sequência, 53 pontos, o São Paulo, o sexto, tem 51, Bahia, na sétima posição, 46, o Cruzeiro, tem 44 pontos, é o oitavo, o Vasco, o Nuno, tem 43, o Atlético, o Galo, é o décimo, com 41 pontos, ali na classificação, na segunda página, está o Grêmio, na décima primeira posição, com 39 pontos, vitória, décimo segundo, 38, o Corinthians subiu, aos 38 pontos, é o décimo terceiro, décimo quarto, o Fluminense, tem 37, décima quinta posição, para o Criciúma, também com 37, o Red Bull Bragantino, tem 35 pontos, é o décimo sexto, nesse momento, fora da zona do rebaixamento, onde estão, Atlético Paranaense, Juventude, 34 pontos cada, Cuiabá, 28 pontos, e o Atlético Goianiense, 22, parece ser questão de tempo, para a confirmação, desses dois rebaixamentos, dos dois últimos, atualmente, na tabela de classificação, um alô, e um agradecimento especial, a você que acompanhou, o Corinthians 2, Palmeiras 0, em 4K, no Sport TV. e aí, na tabela de classificação, que é um ao mesmo tempo, e aí, a sua qualidade, e aí, e aí, Obrigado.